O carro novo que você está sonhando pode estar te esperando no Rondon Cap deste domingo. No quarto prêmio tem um hatch queridinho do Brasil, um Chevrolet Onix no valor de 75 mil. É uma ótima chance de sair acelerando um Onix zerinho ou com uma bolada de 75 mil na conta. E ainda tem uma Honda Bros, uma CG Start e uma Honda Biz. São três motos e mais 40 giros de 500 reais. Rondon Cap, contribua com as rapazes e participe!